Bebeu, bebeu, gabiraba no bebedor Gabiraba, meu chapéu caiu, Gabiraba, meu amor banhou Gabiraba, menina me dá um beijo, Gabiraba Só não quero no pescoço, Gabiraba Quero na ponta da mama, Gabiraba Que é lugar que não tem osso, Gabiraba Cravo branco, cravo roxo, Gabiraba Cravo de toda nação, Gabiraba Quando cravo muda a cor, Gabiraba Que dirá meu coração, Gabiraba Bebeu, bebeu, gabiraba no bebedor Gabiraba, meu chapéu caiu, Gabiraba, meu amor banhou Gabiraba Alegria isso eu não tenho Gabiraba Tristeza comigo mora Gabiraba Quando eu tiver alegria Gabiraba Jogo minha tristeza fora Gabiraba Amanhã muito cedinho Gabiraba Vi com a mula vou-me embora Gabiraba Quem tiver raiva e escomunga Gabiraba Quem sente saudade chora Gabiraba Gabiraba Pescaria do Rio Poco Ali o Sebastião Gabiraba Doido como sempre Gabiraba O coqueiro de tão alto Gabiraba Joga corpo na cidade Gabiraba Meu amor mora tão perto Gabiraba E eu morrendo de saudade Gabiraba O embate palma fecha a roda Gabiraba Assim que pega Tocunaré Tem que enfrentar os obstáculos aqui Olha aí pra você ver como é que esse trem é Olha o Rio tá lá Bebeu Bebeu Gabiraba No bebedou Gabiraba Meu chapéu caiu Gabiraba Meu amor banhou Gabiraba Meu bem-vindo O Cunaré é Gabiraba Gabiraba Da limeira do meu pai Gabiraba A limeira não é minha Gabiraba Mas destaca a lima vai Gabiraba Quando a lima chegar logo Gabiraba Não pergunte quem mandou Gabiraba Pegue na lima com jeito Gabiraba Que dentro da lima eu vou Gabiraba Olha o pescador ali Pois alguns que já viram que não ia ganhar nada já partiram né Ô Tony Vocês olha aí sim tia Seu nome ainda tava aqui nem apagou ó Tá aí o Rodrigo E aqui vai ser onde vai ser colocado o novo campeão Caiapó 2018 Vou entregar aqui o prêmio O campeão Beira Rio Pescador Profissional Tô profissionalizando ele nesse momento viu É o Deusete Oliveira aí Nossa Caiapó Ganha Pó 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 Dois troféus no segundo lugar de maior peixe Um foi o Tarzin e o outro foi o Omar Então o peixe dele ter sido mais difícil Foi do Barranco Então ele passou o troféu pro irmão É o maior peixe Dezoito polegadas Dezoito polegadas Dois polegadas Merecidíssimo O nosso campeão Barceone Esse ano ninguém comeu seu peixe Barceone Uh uh Vai a pó Uh uh Vai a pó Uh uh É o segundo lugar De Tá Pescaria de barro Quem é o campeão desse aqui? Hã? Visteu É Quando eu tiver alegria Jogo minha tristeza fora Amanhã muito cedinho Fico a mula, vou-me embora Quem tiver raiva e escomunga Quem sente saudade, chora Cara, virada